Deixa eu colocar para gravar aqui. Eu queria agradecer novamente demais a presença e a paciência de todos vocês, tá bom? Como já falei brevemente para as outras duas turmas da tutorial, vamos pedir a Deus que as coisas continuem andando como elas vêm andando e a gente deve ficar juntos fisicamente em breve, muito em breve. Eu torcer para os números indo melhorando cada dia que passa. A gente vai ficar voltando à nossa rotina da Escola de Medicina presencialmente e eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir desenvolver ainda mais a disciplina, tá bom? Então, vamos começar a aula. Qualquer coisa vocês se comunicam no chat comigo, tá bem? Beleza. Então, assim, turma, antes de mais nada, eu queria novamente agradecer demais a presença de vocês. Acho que fica... Talvez você não tenha ideia da felicidade que a gente tem em poder estar com vocês. Parece uma coisa muito piega se falar isso, assim, mas para a gente é extremamente importante, sabe? Eu sempre comento, eu sou uma pessoa, eu tenho um filho de 10 anos de idade e eu sempre comento com vocês, a minha diferença para vocês, ela é uma só, né? É que eu tenho 50 anos de idade e vocês têm 20, né? Então, são 30 anos, é a única coisa de diferente que a gente tem de um para o outro, né? Então, no fim, as coisas são exatamente iguais, né? Então, eu sempre tenho em mente, assim, eu sempre comento, às vezes, com os amigos meus, que o mais legal da gente poder dar aula, assim, para a medicina é que os nossos caminhos, eles vão se cruzando futuramente, né? E assim como eu espero que o caminho do meu filho cruze com vocês futuramente. e que nessa diferença de idade, o que vai mudar é que daqui a alguns anos vocês vão estar aqui no meu local, no meu lugar, e meu filho vai estar no lugar de vocês. Então, a vida realmente é um grande palco, como eu falo para vocês, as coisas vão passando e vão mudando. Então, eu queria dar uma super boa vinda, assim, para vocês, dizer que é um prazer imenso poder estar com vocês nessa escola que eu tanto gosto, tanto admiro, assim, que é a Universidade Católica. E quero deixar vocês totalmente à vontade, assim, para que vocês precisarem, assim, acho que eu tenho um intuito, eu tenho um foco, eu adoraria que todos vocês fizessem o torreno, né? Então, essa é a minha meta. A minha meta é poder passar a disciplina da melhor maneira possível, para que vocês gostem da disciplina. A gente assumiu a residência do Hospital Cajuru, então a gente vai poder fazer um ambulatório bem legal com vocês, daí depois também. Foi uma coisa que eu sempre solicitei. O hospital que eu trabalho também vai estar sempre aberto. O paper, para a gente desenvolver o paper, eu quero me deixar extremamente à vontade. A gente acha que deixa as coisas indo começando a entrar numa normalidade, a gente começa com reuniões mais presenciais. Eu adoraria poder ensinar vocês a ler artigo, artigo, que é uma coisa que eu adoro de fazer e escrever artigo. Então, vocês podem contar comigo para tudo, sempre, sempre, sempre. Tá bom? Cogne 6? Não! Você está louco, Cogne 6? Está maluco? Quer me quebrar? De onde se tirou essa ideia? Cogne 6? Para com isso, Vinícius. Então, vamos lá. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, novamente, é dizer que a gente, sempre junto, a gente é muito mais forte mesmo. Então, gostaria muito, muito, muito de deixar vocês extremamente à vontade. Vocês não imaginam a felicidade que eu tenho quando vocês perguntam ou pedem alguma coisa para mim. Por mais que pareça que, às vezes, possa ser algum tipo de incômodo, alguma coisa diferente, eu quero que vocês entendam que o meu crescimento como pessoa e como ser humano depende muito de vocês. A energia da minha vida depende muito de vocês. Então, quanto mais eu manter contato com vocês, quanto mais a gente poder ter um contato, mais a minha energia, mais a minha vida fica energizada. Então, eu dependo muito do contato de vocês para que a minha vida se torne feliz. Isso aqui é um projeto de vida, não tem nada a ver com questão financeira, não tem nenhum outro interesse, a não ser realmente ver vocês felizes dentro da carreira de vocês e tranquilo frente às adversidades que a vida vai colocando para a gente. Tá bom? Então, contem sempre comigo, não só hoje, mas para sempre. É um prazer enorme, prazer enorme. Vocês não fazem ideia de quanto eu agradeço em estar aqui. Então, tá bom. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre adenoide, então. Tá bom? Primeiro passo da aula. E a gente vai conversando aí, qualquer coisa, coloca no chat. Mesma coisa que a gente fez na tutorial, mas eu vou fazer só com um foco, talvez, um pouco diferente. Então, adenoides são grupamentos de tecido linfóides localizados na parede posterior da nasofaringe, atrás do pálato. Então, a gente tem o céu da boca, a parte dura, depois a parte mole, atrás, superiormente, lá fica adenoide. Então, juntamente com as tonsilas palatinas, linguais e tubulares de gerlac, que é uma coisa que sempre cai em prova, compõem o anel de Valdairo. Então, a questão da composição do anel de Valdairo é uma questão certa de prova. Junto a esses tecidos, funcionam como uma parte essencial do sistema imunológico, como a gente falou, obviamente. Os antígenos introduzidos pelas cavidades orais e nasais entram em contato com as células imunes do anel de Valdairo. Aquilo que a gente falou. Na verdade, os tecidos linfóides, eles são um filtro mesmo de tudo que... Todos os alérgenos e os antígenos que estiverem em contato com a mucosa, com a secreção mucosa, que acaba inundando tanto a adenoide quanto a amígdala, que isso acaba servindo como um filtro para a absorção desses antígenos. E os alérgenos, isso vai entrando em câmaras profundas do tecido linfóide e vai estimular as células unifócitos, as células T, depois as células B, e isso vai ser representado com as imunoglobulinas A, como a gente falou no tutorial previamente. Então, essas células B, então, produzem memória imunológica dos antígenos e combateu-as através da produção do IGA. O IGA está muito em voga agora, principalmente por causa do SARS-CoV-2, que é um dos testes de identificação de superfície, é a identificação do IGA para o SARS-CoV-2. As adenoides estão presentes ao nascimento e aumentam ao longo da vida. Na maioria dos indivíduos, elas seguem de tamanho durante a puberdade. Então, isso é outra coisa que a gente comentou. Às vezes, a mamãe e o papai falam assim, ah, não vou operar a amígdala nem a adenoide, porque ela vai reduzir de tamanho. Mas foi aquilo que eu falei para vocês. Conforme o desenvolvimento crânio-infacial do paciente, ele altera muito em virtude da respiração bucal, da suplência, por causa do aumento da adenoide. Então, eu concordo com a mamãe e com o papai. Depois de 12 anos, com toda a deformidade crânio-infacial, não precisa mais operar mesmo. Tinha que ter operado antes. Tinha para evitar a alteração do desenvolvimento psicomotor. A criança é mais agitada, ela tem dificuldade de concentração na escola, porque ela tem um sono agitado. Isso normalmente está correlacionado com a hipertrofia da adenoide. A classificação do adenoide, ela pode estar ausente, tem uma obstrução parcial tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, aqui a gente acaba vendo nesse desenho esquemático, a gente consegue observar nessa criança que tem uma hipertrofia da adenoide. Quando o paciente tem 2, 3, 4, 5 anos de idade, lógico que a adenoide é aumentada mesmo de tamanho, em virtude que a criança está entrando em contato com esses estímulos que podem ser antígenos ou podem ser esses alérgenos. Então, isso realmente pode provocar uma hipertrofia da adenoide, mas isso em decorrência desses estímulos. Depois, conforme você vai identificando o seu corpo, já houve identificação e formatação das imunoglobulinas de superfície, não tendo mais que desenvolver o tecido mifóide local para produzi-las, isso acaba fazendo essa atrofia conforme os anos forem passando. Então, muitos agentes e patógenos podem causar inflamação do tecido adenoide, como a gente vem falando, infecção do via aérea, essas infecções virais, e que isso ocasiona adenoidite aguda. Então, isso é um quadro pontual, às vezes a mamãe fala assim, ah, meu filho não ronca, ele está resfriado, ele está roncando. Então, pode ser que o processo viral, ele fez um aumento da adenoide, isso é uma questão autolimitada, que melhorando os sintomas, o paciente acaba melhorando. Tá bom? Os patógenos mais comuns envolvidos, que é a amófilos influenza, apesar de ser uma infecção polimicrobiana, mas o homófilos influenza é o mais presente mesmo. Tá bom? A literatura atual não sugere como predição de gênero, então, não interessa se classificação de gênero, raça ou região, que tem aumento da íon característica de adenoidite. Então, adenoidite é frequentemente indistinguível da sinusite bacteriana. Como eu falei na tutorial, muitas vezes, às vezes, o pediatra, ele pede um raio-x de seios da face para uma criança de 3, 4, 5 anos de idade e fala que está tudo velado, ele está com sinusite. Mas, na verdade, o que acontece é que a adenoide, posteriormente, ela acaba servindo como uma barreira do clearance nasal, do batimento muciliar, que fica tirando o catarro de dentro do nariz. Esse represamento desse catarro dentro do nariz faz com que esse catarro acabe entrando dentro dos seios da face e é lógico que um raio-x vai dar velamento, até porque os seios da face das crianças são muito pequenos. E esse velamento, às vezes, fica sendo tratado com antibiótico de sinusite de repetição, que não é o caso, né? Então, estima-se que as crianças tenham 6 a 8 infecções virais por ano. 5 a 13% dessas infecções virais resultam em sinusite bacteriana. Então, realmente, só 5% dos quadros que a gente consegue identificar em raio-x velado de seios da face onde o paciente realmente está com uma sinusite aguda bacteriana, porque a maioria das vezes é só uma infecção viral por aumento da adenoide, por congestão de mucosa nasal. A fisiopatologia, então, da adenoidite aguda é uma infecção bem após uma infecção viral. Os sintomas são isso, como tem um aumento da adenoide lá dentro e num paciente adulto de 70 quilos, para vocês terem uma ideia, já falei isso brevemente, a gente produz, em média, um litro e meio de catarro por dia no nariz. Um litro e meio de catarro por dia no nariz. Então, realmente, é muito grande mesmo essa questão da secreção nasal e se você tem um órgão que acaba obstruindo esse gotejamento posterior, lógico, porque você vai ter rinorréia, gotejamento posterior, pós-nasal, obstrução nasal, ronco, febre, halitose. Isso causa halitose mais porque o paciente acaba ficando com respiração bucal de suplência, isso acaba ressecando a boca e isso causa halitose. A adenoidite crônica apresenta os mesmos sintomas, mas de forma mais persistente, ou seja, por mais de 90 dias. É muito comum a doença do refluxo gastroesofágico, como eu falei na tutorial, apresentar adenoidite crônica. Então, às vezes, a mamãe ou o papai dá uma madeira muito grande para a criança à noite e ela acaba mamando deitada, ou ela come e já vai dormir. Isso ela pode fazer um regurgitamento, não precisa necessariamente estar associada com vômito, mas ela simplesmente regurgita. Quando ela regurgita, todo aquele suco gastro, essa flora gastrointestinal, acaba vindo para a boca da criança junto com o leite. São bactérias extremamente agressivas que acabam encharcando essa adenoide e acabam proliferando em cima dessa adenoide, estimulando os folículos linfóides profundos e isso ocasionando uma hipertrofia da amígdala. Essa hipertrofia da adenoide. Isso acaba obstruindo a tuba ou levando a infecção para dentro do ouvido médio. Isso faz a otite média aguda bacteriana de repetição em criança, que é uma das principais causas dessas adenoidites crônicas. É como a gente está falando aqui no parágrafo abaixo. Então, essas adenoidites, elas têm como história clínica, então, ronco por causa da obstrução mesmo, a apnea obstrutiva do sono em casos mais graves, a otite média aguda secretora, que é o catarro dentro do ouvido, e a síndrome de long face, que é o paciente que tem aquele paciente respirador bucal. Eu já mostro para vocês. No exame físico, então, a gente vê um nariz cheio de secreção, paciente com respirador bucal, né? Ele está claro, a gente consegue sempre ver os incisivos centrais assim, e a boca entra aberta, o lábio inferior é mais grosso, porque ocorre uma inversão do lábio inferior, por causa de uma flacidez que eu tenho do orbicular. Essa flacidez do orbicular, porque eu durmo com a boca aberta, desse jeito, isso faz com que eu tenha um encurtamento do lábio superior, por causa do músculo do elevador do septo nasal, nessa região que acaba tracionando o lábio superior, então, o lábio superior fica mais o músculo depressor do septo nasal, desculpa. Daí, quando você sorri, às vezes a ponta fica caindo, esse é um músculo que acaba puxando, no caso, o lábio superior, e com os incisivos centrais, eles ficam evidentes, e essa flacidez no lábio inferior faz essa inversão do lábio. Então, a videonasoscopia, que é um exame que pode ser evidenciado, assim como a AX de cálculo. Então, você pode observar, veja como existe uma tração aqui, por causa desse músculo depressor do septo nasal, que pode ficar elevando o lábio superior, por causa de uma flacidez orbicular, que não consegue manter o lábio na posição certa, a visualização dos incisivos centrais, e essa secura do lábio inferior, e essa prega que você nota claramente, por causa dessa alteração do músculo orbicular. Característica, então, isso que às vezes a gente fala para a mamãe, é realmente não precisa mais fazer cirurgia da adenoide, porque todas as deformidades granofaciais, e essa é a face bem característica do paciente, que é respirador bucal de suplência. Quem gosta de futebol, então a gente vê claramente o bruxo como um respirador bucal de suplência, não tem cara mais habilidoso no futebol do que o bruxo. Quem gosta de futebol, não tem como não gostar de um cara desse. Pensa num cara que era bom de tomar uma cerveja sábado da tarde para bater papo. Ele, o Ronaldo Gordo, deve ser muito engraçado. Então, aqui mostrando o raio-x de Cávon, que a gente pode observar, veja esse raio-x normal, que a gente pode observar aqui, e a gente vê, é verdade, Mariana, a gente pode ver a coluna aérea, aqui o preto, está vendo o preto passando aqui? Então, a gente vê uma adenoide pequena mesmo, isso aqui é um estudo da face do paciente para a questão de posicionamento e para a questão de desenvolvimento, no caso de cirurgias ortogináticas. E aqui a gente pode ver, então, a hipertrofia da adenoide. Então, observe que aqui a coluna aérea, ela desce completamente livre, não existe nenhum estreitamento, e o preto é o ar, veja que o preto vai subindo aqui, ele vai subindo, vai subindo, daí ele estrangula aqui. Então, acaba sumindo. Observe a arcada dentária superior e inferior, os germes dentários que estão indo para vir nessa criança. É uma menina, provavelmente por causa do brinco, e a gente observa claramente por causa do aumento da adenoide. Então, é a avaliação clínica para determinar a conduta. Então, o que eu vou fazer com essa criança? Então, a avaliação clínica para determinar a conduta é o tratamento. Então, o tratamento que a gente faz com criança, normalmente a gente faz tanto com criança quanto com adulto, é lavagem nasal. Sempre que existe catarro no nariz. Sempre que existe catarro no nariz. Lavagem nasal de caráter hipertônico tem nível de evidência A, que é o melhor nível de evidência para a conduta de clínica. O antibiótico você pode fazer em períodos agudos. O tratamento para alergia você também pode fazer, caso o paciente tenha conjuntivite alérgica, que fica coçando o olho, fica coçando muito o nariz. E o tratamento para refluxo gastroesofágico, isso é uma coisa que a gente sempre tem que orientar o papai e a mamãe. Criança que faz muita dor de ouvido de repetição ou catarro dentro do ouvido. E a jovem, a gente sempre orienta o papai e a mamãe de se estar usando uma madeira à noite, por causa desse refluxo que pode acontecer. Então, essa lavagem nasal a gente sempre faz com sorofisiológico aquecido, morno, que a gente usa duas colheres de chá de sal e uma colher de chá de bicarbonato para cada litro de soro. Sorofisiológico, água filtrada ou água fervida, justamente para evitar que você tenha contaminação do nariz com lavagem nasal, com água suja. Então, duas colheres de chá de sal, isso torna esse líquido hipertônico. O bicarbonato é o enzimático. E sempre fazer morno, porque a gente nunca lava a louça com água fria. A gente, dentro do possível, gosta de lavar a louça com água quente. Justamente porque ela é mais enzimática, a água quente faz uma maior movimentação das partículas. Isso acaba desagregando as partículas, tornando o fluido mais fácil de ser eliminado. Isso aqui é lavagem nasal em criança. É bem comum de fazer lavagem nasal de criança. A gente sempre preconiza muito isso. Sempre o cocelinho morno, sempre hipertônico. A criança, como tem o aumento da adenoide posteriormente, então ela aceita muito bem. O adulto sempre tem que fazer lavagem com a boca aberta. Você joga por um lado, sai pelo outro. Por quê? Porque a água vai lá atrás, em grande volume. A água bate na adenoide lá atrás e sai pelo outro buraco do nariz. A lavagem nasal é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Porque a criança, normalmente, junta muito catarro no nariz e ela não tem o hábito de fazer, de assuar o nariz. Ela não consegue assuar o nariz. Então, sempre faz a lavagem nasal. Quando a criança é maior, sempre com a boca aberta. Quando você fica com a boca aberta, o pálato sobe e fecha a cavidade nasal lá. Então, isso é super importante. Às vezes, lógico, a criança não colabora, mas a lavagem nasal acaba sendo de extrema importância mesmo. Conforme o tempo, ela vai adquirindo esses cuidados e acaba gostando da lavagem nasal justamente por causa do benefício da lavagem. Tá bom? Então, Rafaela, quantas vezes por dia? Isso, assim, normalmente a gente preconiza duas, três vezes ao dia. Assim, tá ótimo, sabe? Isso requer um certo cuidado da mamãe, do papai. A seringa, você deve trocar ela mais ou menos a cada 15 dias. Então, usa duas seringas por mês, por uma questão de possível contaminação. E a gente preconiza duas lavagens por dia. Então, tá ótimo, sabe? Para essas crianças que são muito ciclotores. Tá bom? Então, para determinar a conduta cirúrgica, né? A avaliação por tratamento cirúrgico ocorre através do raio-x de cávon, como eu mostrei para vocês. Há vídeo nasoscopia e a gente pode ou não associar a cirurgia da amígdala junto com a miringotomia, que é quando a criança faz muito catarro no vídeo. Sempre ter como diagnóstico diferencial as infecções de via aérea superior viral, as sinusites, as sinusites, as faringites, as amidalites, as alergias e as neoplasias, como o antifibroma, mas isso é uma outra coisa. Tá bom? Então, só lembrando quais são os principais pontos, é que a adenoidite é uma condição da infância. Ela raramente causa um problema solitário. Normalmente, ela está associada com faridite, sinusite. A hipertrofia da adenoide é responsável por problemas de saúde, comumente associados com a adenoide. Ronk e apneia de sono é extremamente grave. E o tratamento definitivo para o aumento da adenoide é a cirurgia da adenoide. Tá bom? Então, esse é o enfoque que eu queria dar para a adenoide para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão fazendo, a gente vai esclarecendo para vocês. Beleza? Então, vamos lá falar sobre as amidalites. Então, as amígdalas palatinas estão na orofaringe, lateralmente, quando o exame é mais fácil, é muito mais fácil a gente avaliar as amígdalas do que a adenoide, uma questão de facilidade mesmo de exame. Encontra-se entre o arco palatoglosso anterior e posterior, como a gente falou na aula, na tutorial. Quando a amígdala avança muito a linha média, o pálato posterior, ele consegue, o pilar posterior, ele consegue segurar a amígdala anteriormente. Às vezes ela cresce muito de tamanho, ela acaba dobrando posteriormente, invadindo daí o orofaringe, causando obstrução respiratória para o paciente. Então, por isso que quando ela está ainda sendo sustentada pelo pilar posterior, ela causa menos efeitos relacionados com o roco e com a apneia. Então, as amígdalas são compostas de linfáticos e são um componente do anel de Valdaya, junto com as adenoides, amígdalas tubares e amígdala lingual. Ela serve como importante, como órgão de defesa contra patógenos inalados ou ingeridos. É uma barreira inicial. A amidalite ou a inflamação das amígdalas é uma doença comum e representa um terço das consultas de ambulatório. É predominantemente o resultado de uma infecção viral e bacteriana. A amidalite aguda é um diagnóstico clínico. A diferenciação entre as causas bacterianas e virais pode ser difícil. No entanto, é crucial para o uso excessivo de antibiótico. Foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão ver, os níveis de uso de antibiótico em amidalite viral é assustador. Assim como, mas nada supera a otite média aguda viral, onde o erro do uso do antibiótico é de mais de 75%, chegando a 85%. Nas amidalites é mais comum você acabar se equivocando, porque na amidalite viral você pode ter aquele exudado de superfície e realmente você acaba fazendo o diagnóstico por um sucesso do uso do antibiótico. Então você usa o antibiótico e ele não melhora, você troca para um antibiótico mais potente e o paciente não melhora os sintomas e aí você acaba ficando, se alertando mais em questão viral. E normalmente na mononucleose, o paciente tem muito aumento de linfonodos cervicais, que é uma coisa que a gente não vê muito quando é uma amidalite bacteriana. Então ela pode ser viral, bacteriana, as virais são mais comuns e geralmente as que causam respirado comum incluem rinovírus, doença respiratória do vírus essencial, adenovírus e o coronavírus. Esse geralmente tem baixa virudência e raramente levam a complicações. Outras causas virais, como o Epstein-Barr, como causa da mononucleose, o citomegalovírus, hepatite A, da rubelo, HIV, também pode causar amidalite. Então quando o paciente tem a mononucleose, normalmente não é só por Epstein-Barr. As infecções bacterianas são devido a estreptococcus beta-hemulítico do grupo A, mas estafilococcus, pneumoniae e hemófilos influenza também são cultivados, pacientes não vacinados. O coronobactério difteria e causando a difteria também merece considerações como a etiologia mais incomum nos dias de hoje, mas pode acontecer. Em pacientes sexualmente ativos, HIV, sífilis, gonorreia e clamídia também são possíveis causas adicionais. E a tuberculose também pode ocorrer, mas são casos mais incomuns. Então aproximadamente 2% das consultas ambulatoriais nos Estados Unidos são por dor de garganta, embora seja mais comum no inverno e no início da primavera. O estreptococcus hemolítico do grupo A representa de 5% a 15% nos adultos de 15% a 30% em idades de 5 a 15 anos. Então sempre lembrar do estreptococcus beta-hemulítico do grupo A. Isso é uma coisa legal nos Estados Unidos porque para fazer essa identificação eles têm um teste rápido para estreptococcus beta-hemulítico do grupo A. Ele faz um teste rápido no consultório e isso indica, faz um direcionamento muito rápido do tratamento. Na prática aqui a gente não tem isso. As etilogias virais são mais comuns em pacientes com menos de 5 anos. Então é muito comum um paciente com menos de 5 anos se queixar de dor de garganta porque anda descalço, toma gelado, fica mal agasalhado. Quem tem filho sabe como é que é esse fogo. E o estreptococcus do grupo A é raro em crianças com menos de 2 anos de idade. Os sintomas da amidalite incluem normalmente febre, aquelas placas que é esse que é sudado e cadeia cervical anterior, fica mais sensível. Pacientes também são observados com essa dificuldade para deglutição e que pode estar ocasionado também secundário, às vezes pelo tamanho. Às vezes a amidalite incha tanto que o paciente tem dificuldade de engolir não tanto por dor, mas por sentir que tem um corpo estranho lá dentro na garganta dele. O desvio uvular deve levar a suspeita de abscesso piramidaliano. Foi o caso clínico que eu mostrei para vocês no tutorial. Então quando você tem a uvula deslocada, você perde a visualização do pilar posterior. Lembrando que quem faz o abscesso piramidaliano são as glândulas de Cooper que elas ficam na amígdala mais um polo superior. Elas que acabam ocasionando as amidalites. Então às vezes você vê um paciente com abscesso piramidaliano que é um quadro grave onde o paciente tem a amígdala que ela só está hipertrofiada, mas ela não apresenta placa na sua superfície. Não necessariamente você precisa ter a amidalite bacteriana com placa para fazer abscesso. Você pode ter abscesso piramidaliano com a amígdala normal. Então lembrando novamente esse gradiente do tamanho das amígdalas, como a gente conversou novamente no tutorial, observando que a amígdala é grau 1, grau 2, por que é importante a gente ter isso? Por causa do prontuário. Então o prontuário deve ser um reflexo fidedigno do seu exame físico do paciente. Então você tem que transportar o que os seus olhos estão vendo para o papel. Por isso que a gente acaba usando essa graduação das amígdalas. Então você vê o grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, que basicamente as amígdalas encostam na úvula. Então o grau 1 e grau 2, às vezes a gente opera a paciente, porque ele faz amidalite de repetição. E a amígdala perde a função dela por causa dessa alteração do epitério superficial, perdendo a capacidade de absorção de antígenos e de alérgenos, tendo estímulo de folículos linfócitos profundos. Grau 3 igual ao grau 4, independente se o paciente tem amidalite ou não de repetição, a gente acaba fazendo a cirurgia da amígdala mesmo, em decorrência mesmo do tamanho dela. Então observe, isso aqui é uma amígdala grau 4, olha o tamanho da amígdala, ela se encontra na linha média, imagina o desconforto respiratório, que não é para esses pacientes dormirem, na hora que eu nem enxergo a úvula, o tamanho da amígdala. Às vezes eu posso fazer lesões de afto, isso aqui são processos virais, no pilar anterior, veja a amígdala está aqui, mas essas lesões ulceradas são aftas no pilar, isso aqui é extremamente doloroso para o paciente e difere que quando você tem essas lesões ulceradas, a gente não faz antibiótico para o paciente, mas sim corticoide e derivados de morfina como analgésico mesmo. Isso aqui são lesões por estreptococcus, muito clássico, mas lesões herpéticas pode fazer isso semelhante. O paciente com amidalite, então, amidalite bacteriana, você vê a placa, o exudado, que é muito claro do quadro bacteriano, mas quadro viral faz o mesmo quadro, a visualização é exatamente a mesma, a diferença é que o paciente não melhora com os antibióticos, que já está seis dias tomando antibiótico, as placas permanecem sem melhoras das placas, e isso é um quadro bem clássico, olha, de amidalite viral. Então, você vê essas placas que o paciente já está seis, sete dias tomando antibiótico, já fez troca de antibiótico, não houve melhora e o paciente se queixa de muita dor, aumento de volume cervical bem característico de mononucleose infecciosa. Isso é muito raro de ver, essa pseudomembrana que recobre, então, a loja da amígdala, isso é por difteria mesmo, esse paciente tem que ser internado e tomar soro difterico, isso é muito incomum hoje em dia, no dia a dia. E a gente tem os casos, isso é uma amidalite crônica, o paciente faz detritos de alimentos que ficam presos na amígdala e às vezes ele fala que saem umas bolinhas com odor bem fétido. Então, muitas vezes, isso não é uma doença, mas é uma característica social importante. Não adianta você falar que a litose não justifica fazer cirurgia da amígdala num paciente desse por uma questão de litose. É a mesma coisa falar para você que você não justifica você tomar banho para ficar cheirosa para sair com seu namorado ou não passar perfume ou não passar desodorante. É lógico que a gente tem muito medo, o paciente que tem criptas com cáseos acaba tendo mau hálito, ele fica muito envergonhado se ele chega perto de uma menina ou do beijo, porque o gosto da saliva pode mudar. Então, lógico, isso tem mais que indicação social muito clara para indicação cirúrgica. Então, fica saindo esses grãozinhos que eles pegam. É normal o paciente falar que coloca o cotonete, aperta o cotonete e fica saindo umas bolinhas fétidas. Isso é uma coisa bem comum. Esse é um abscesso piramidaliano. Então, você vê que eu vejo a amígdala desse lado e vejo um aumento de volume nessa região. Vejo até uma vermelhidão nessa região. Aqui ainda está branco. Desculpa, está um rosa claro. Depois fica vermelho para essa região. Eu vejo claramente que essa amígdala chega muito próximo da úvula e o paciente tem trismo. Você pede para ele abrir a boca e não consegue abrir a boca. Porque o abscesso acaba ocupando espaço nessa loja, acaba comprimindo as terminações nervosas do glossofaringe, o paciente tem dificuldade de abrir a boca mesmo por causa da dor local. É super desconfortável mesmo. Aqui mostrando novamente o abscesso piramidaliano. Olha que ocorre um deslocamento da úvula mesmo e um aumento de volume unilateral sem necessariamente ter placa na amígdala. Então, quando a gente pega uma visualização dessa, isso tem que ficar muito claro na cabeça da gente. Isso pode ser uma amidalite viral bacteriana. Então, normalmente é bacteriana. Amidalite crônica é o paciente que tem dor crônica. Aquele paciente que às vezes dorme com a boca aberta e fica respirando pela boca. Isso resseca a garganta e ele tem dor crônica. O abscesso piramidaliano é o paciente que tem trismo. Lembra que eu falei para vocês? Então, o paciente tem trismo, tem dificuldade para abrir a boca. Amidalite viral é aquele paciente que está tomando antibiótico. Ele já fez um ciclo de 72 horas. O antibiótico de primeira escolha já passou para o antibiótico de segunda escolha. Não houve melhora, você tem que ficar ligado e pedir um exame de sangue mesmo. As lesões por estrepto e os casos como a gente falou previamente. Tá bom? Então, avaliação dos pacientes. É importante a gente ter uma avaliação clara da estrutura clínica do paciente. É clara de infecções complicadas, como sinais de aparência tóxica. Então, paciente com dificuldade para engolir. Isso são sinais muito graves de complicação de amidalite. Para a maioria dos pacientes, a amidalite é uma doença autolimitada. Dada a frequência das etiologias virais, a base do tratamento da amidalite aguda e o tratamento de suporte. Normalmente, analgésico e hidratação que a gente acaba fazendo com os pacientes. Medicamentos como anti-inflamatórios podem proporcionar alívio sintomático. O corticoide pode ser considerado como terapia coadjuvante naquelas amígdalas que cresceram muito de tamanho. Então, basicamente, nas amidalites de caráter viral, eu saí ontem à noite, estou com uma dor de garganta, eu vim aqui no médico, eu peço para ele abrir a boca, eu deixo a língua dentro da boca. Quando você coloca a língua para fora da boca, para fazer o exame físico do paciente, coloca a língua para fora e coloca o abaixador de língua, quando você vai com o abaixador de língua muito posteriormente, você acaba tocando no reflexo de vômito posterior. Então, por isso, quando você for fazer o exame de amígdala no paciente, peça para ele abrir a boca e deixar a língua dentro da boca. E você vai, brevemente, vai tateando a amígdala do paciente até você ter uma visualização boa do orofaringe. Mas isso nas aulas presenciais de terça-feira a gente vai ver melhor. Tá bom? Então, estreptococcus biogenes é a causa mais comum de amidalite bacteriana, tá bom? E o tratamento com antibiótico acaba sendo mais indicado e no antibiótico de primeira escolha a gente usa muita amoxicilina ou mesmo a penicilina, tá bom? A azitromicina a gente usa muito pouco e cefaloscurina só no paciente que for alérgico às penicilinas. É importante notar que a maioria dos patógenos responsáveis pela amidalite pertence à flora saudável e não requer erradicação. Então, não adianta você fazer um antibiótico de muito tempo, um antibiótico mais potente para você não ter amidalite de repetição. Isso é uma coisa que é difícil da gente explicar para o papai e para a mamãe. Ah, por que o meu filho está fazendo amidalite de repetição e nunca teve isso? E agora você está indicando a cirurgia da amígdala. Eu não sei também o que te falar. Não, mas me passa um antibiótico bem forte agora porque daí ele vai ficar bom e não vai ter mais esse problema. Não é assim que funciona. Não é tão simples assim. Isso pode acontecer do paciente continuar fazendo amidalite. Sofia, cefalo de primeira geração está ótimo mesmo, que acaba sendo mais barato. A gente usa também cefalo de segunda geração, que é um pouco mais cara, mas ela tem um espectro um pouco maior. Mas a cefalo de primeira geração está ótimo, pode ser usado, sem problema nenhum. Então, como a opção de escolha é para a moxicilina, no caso. Se for de segunda escolha, a moxicilina com clavulanato, normalmente a gente faz a cefalosporina de segunda geração, que no mercado é o C-clor ou o Zinat. Normalmente, então assim, obrigado a você, Sofia. Normalmente, Rafaela, a gente pede para os pacientes fazerem sete dias. Existem alguns estudos relacionados com resistência bacteriana, que eles estão pensando em reduzir a dosagem para cinco dias. Mas a princípio é sete dias que o paciente tem que fazer a medicação. Além disso, embora os antibióticos possam reduzir as complicações sucurativas e duração dos sintomas, o efeito é pequeno. Uma revisão dos sintomas, uma revisão da Cochrane, que vocês vão ver no trabalho que vocês vão fazer, tudo que vocês virem da Cochrane é super bom. Então, sempre fazer revisão baseada na Cochrane. Descobrir que a duração dos sintomas diminui apenas em 16 horas. Então, você fazendo o uso do antibiótico, você vai reduzir um pouco a melhora clínica do paciente em questão de tempo. Pô, Rafaela, essa pergunta eu não sei de falar. Então, é justamente isso. Na prática, Rafaela, não tem muita coisa. Porque, olha só, eu saía dois dias atrás à noite, ontem comecei com dor de garganta. Hoje eu tô com dor de garganta, eu tô com placa na minha amígdala. Então, aquilo que eu falei pra você, nos Estados Unidos, a gente usa muito aquele teste rápido pra estrepto, já que é o agente principal. Então, o que você faz? Você faz um swab e se você fizer a identificação do estrepto, naquele swab, muito provavelmente, você acaba entrando com antibiótico. Mas, às vezes, você não faz a identificação do estrepto. Então, se você não faz a identificação do estrepto, a possibilidade de ser uma amidalite viral é muito grande. Mas a nossa realidade do dia a dia, isso não existe. Então, normalmente, a evolução, Rafaela, é assim, você chega hoje no meu consultório, eu peço pra você abrir a boca, eu vejo o placa. Eu falo, Rafaela, você tá com uma amidalite, muito provavelmente é bacteriana. Você tem alergia à penicilina, à amoxicilina? Não. Então, toma aqui. A amoxicilina, 500 miligramas de 8 em 8 horas. A amoxicilina, tem vários estudos que mostram que a amoxicilina de 8 em 8 funciona melhor que a de 12 em 12, que é 875. Mas eu faço a amoxicilina de 8 em 8 horas, eu passo pro paciente e você tá tomando 3 dias. Depois, no quarto dia, você volta no meu consultório. Ô, Rafaela, o que você quer de volta aqui? Ah, pô, tô com dor ainda. E não diminuiu ainda essas minhas placas. E você já começa a relatar que tem um aumento, eu toco meu pescoço, me dói o pescoço. Normalmente, isso é muito característico de viral. Porém, eu vou te dar uma chance, Rafaela, vou fazer o seguinte, vou mudar o antibiótico. Vou fazer uma amoxicilina com clavulanato. Vou melhorar a medicação pra dor pra você e volta daqui a 3 dias. Daí você volta 3 dias depois e mudou o nível. A amoxicilina com clavulanato é um antibiótico super potente. E daí você chega 72 horas depois, ou seja, você já tá em 6 dias de evolução após o diagnóstico, tomando antibiótico, sem melhora dos sinais e sintomas, muito provavelmente isso é um quadro viral. Não quer dizer que eu vá pedir um exame de sangue pra você e vou identificar, por exemplo, linfócitos atípicos, que é bem característico da mononucleose, ou reação de Epstein-Barr. Então, pode ser que normalmente eu falasse assim, olha, continua tomando a medicação e a gente vai esperar, ver como é que vai a sua evolução. E a gente começa corticoide pro paciente analgésico potente, porque eu já comecei o antibiótico. Então, a gente vai vendo que depois que termina o antibiótico, o paciente continua mesmo com a placa na amígdala. E uma coisa que fica interessante é que você não apresenta no seu exame de sangue uma leucocitose, ou um desvio nuclear pra esquerda, que é muito característico de doenças bacterianas. Você, às vezes, vai apresentar um linfócito atípico, que é muito característico de uma lesão viral. Que fala assim, olha, espera mais um pouquinho e vamos ver como é que você vai ficar. Então, a gente começa com a amoxicilina pura. Rafaela, pra população em geral, eu começaria com a amoxicilina pura. Pra você, pros seus filhos, pros seus sobrinhos, eu vou fazer amoxicilina com clavulanato, porque você já é resistente. Então, pra pacientes que possam ter colônias resistentes, amoxicilina com clavulanato. E depois você pode passar a falosporina de segunda geração. E pra pacientes que não têm envolvimento com o meio de saúde, faz amoxicilina inicialmente e depois passa pra amoxicilina com clavulanato. Tá bom? Beleza? Nada, Rafaela. Imagina, qualquer coisa é pergunta. Então, aqui, a Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cabeça e Pescoço fala que a amidalectomia fornece principalmente benefícios a curto prazo refletidos nos estudos, como a diminuição da ausência da escola, dias de dor de garganta, infecção, e com benefícios de longo prazo com o uso de antibiótico. Então, o tratamento das amidalites agudas geralmente ocorre por meio de tratamento ambulatorial, que é analgesia, hidratação oral, né? E a hospitalização é muito rara. Mesmo em abscesso peramidaliano, a gente drena no consultório mesmo e acaba não internando o paciente. Então, o Streptococcus piogênese é a causa mais comum de amidalite bacteriana e as penicilinas são antibiótico de escolha. Esses são geralmente por via oral durante uns 10 dias, ou uma única dose de penicilina benzatina, que é o Benzetacil, né? Em pacientes alérgicos à penicilina, o custo de 5 dias de azitromicina, que não serve pra nada, nunca usa azitromicina, pensa numa coisa que não tem utilidade. Ou cefalosporina, que a gente usa mais, tanto faz de primeira ou de segunda geração, ou a clindamicina, tá bom? Então, o prognóstico, ele é realmente super bom. As dores de garganta de repetição acabam exigindo daí a cirurgia da amígdala. E nos casos de complicações como febre reumática, glomerulonefrite, o paciente pode ter sequela, inclusive doença valvular cardíaca, diminuição da função renal. Se os sintomas não melhoram, aquilo que eu falei pra vocês, que é por possíveis causas virais, outros diagnósticos devem ser considerados. Daí vem a história clínica geral do paciente. Lembrar em HIV, tuberculose mesmo, sífilis, mononucleose, doença de Kawasaki, ou síndrome de Lemiel. Tá bom? Se for viral, o que não melhora, fazemos antibiótico e depois analgésico, corticóide, interrompidíaco. Então, a da Isabela, é isso que eu falei. O duro que eu já estou, eu já imaginei que isso é bacteriano. Eu estou com 3, 4 dias de ciclo de antibiótico. Eu não vou suspender, sabe? Porque eu não consigo fazer um diagnóstico de viral, a não ser que fique muito claro. Mas mesmo assim, é muito pior pra questão de resistência bacteriana suspender a medicação com 3, 4 dias, do que manter ela no mínimo 7 dias, mesmo imaginando que isso possa ser um processo viral. Então, em virtude da possibilidade de desenvolvimento de resistência bacteriana, a gente não pede para o paciente suspender a medicação. Tá bom? Por isso que a gente mantém o antibiótico, mesmo que a gente tenha uma ideia de ser um processo viral. Esses critérios de centro são critérios que acabam sendo importantes, assim, pra gente ter uma ideia de como o paciente acaba apresentando os sinais e sintomas clínicos pra gente ter a conduta. Então, esses critérios de centro acabam levando a gente pra uso de antibiótico, questão empírica de antibiótico e outros critérios que daí você pode direcionar. Mas, normalmente, o que a gente vê é isso, os pacientes, a gente acaba fazendo tratamento clínico pra eles, já imaginando mesmo pelas critérios. Tá bom? Novamente aqui alguns critérios. Beleza? Dúvidas vão perguntando. Vamos passar a faringite rapidinho, então? A faringe é uma coisa muito comum, de nada. Beleza. Beleza, Isabela? Obrigado pela pergunta. Então, as faringites, na maioria dos casos, são uma causa de uma infecção bacteriana ou viral, teologia de cerca de 50% a 80% da faringite ou de dor de garganta são de origem viral. Aquilo que eu saí ontem à noite, tomei gelado e acordei agora de manhã e tô com dor de garganta. Normalmente é rinovírus, influenza, adenovírus, coronavírus ou para a influência. Os casos mais graves tendem a ser bacteriano, mas, porém, a infecção bacteriana mais comum é o beta-hemolítico também, que é 5% a 30%. Então, vê que as causas são muito, a epidemiologia é muito, muito falha. Em 2010, houve 1 milhão e 800 mil atendimentos de emergência para faringite, dos quais quase 700 mil pacientes menores de 15 anos. Olha a falha que tem na escola. A maioria dos casos de faringite correm crianças menores de 5 anos. Então, pode ser por bactérias ou por vírus. Normalmente isso, o paciente sente arranhado, alguma coisa lá atrás, dificuldade para engolir. Isso é uma coisa muito comum. O paciente, às vezes, se queixa de tosse associada, porque a faringite acaba fazendo um gotejamento posterior. E o paciente fica engolindo um catarro. Isso, às vezes, acaba provocando a tosse. O abscesso retrofaríngeo, isso é um caso extremamente grave, que é a síndrome de Limieri ou a tromboflebite da veia jugular interna. Então, isso é um quadro gravíssimo que a gente tem, que é esse abscesso retrofaríngeo, que não tem nada a ver com o abscesso piramidaliano. Então, gente, isso é bem característico de lesões de prova. Às vezes, ele fala assim, então, o abscesso piramidaliano é a causa da síndrome de Limieri ou o tromboflebite da veia jugular interna. Não, não. É o abscesso retrofaríngeo, tá bom? Estou mostrando uma faringe normal, as granulações faríngeas aqui. Então, a opção de tratamento é a mesma coisa que a amoxicilina, a penicilina, a cerralospurina, como a gente falou previamente, tá bom? E uma coisa que é importante, que é super importante, que eu esqueci de falar para vocês, é assim, paciente que vocês suspeitam de mononucleose, repouso absoluto por causa de ruptura esplênica, não é um fator muito raro. Então, você suspeitou que o paciente está fazendo amigdalite viral, é repouso absoluto. Então, o paciente com amigdalite bacteriana pode jogar bola no dia seguinte? Pode. A paciente com amigdalite viral, que é mais leve, pode jogar bola no dia seguinte? Não! E esse pode ter ruptura esplênica. Então, fiquem ligados nisso. Suspeita de amigdalite viral, não pode fazer esporte. Tá bom? Esses são os diagnósticos diferenciais das faringites. O prognóstico, normalmente o prognóstico é muito bom nos quadros de faringite. E as pérolas, então, antibióticos geralmente são usados em excesso ao tratamento de faringite aguda. Então, normalmente a faringite, ela é viral. E as complicações em menos de 1%, que pode incluir o tite, pneumonia e nefrite. Tá bom? Eu vou passar um vídeo rapidinho. Isso aqui vai ser 3 minutos. Eu já libero vocês. Prometo vocês. Só para vocês terem uma ideia de casos clínicos. Então, aqui mostrando. Então, a úvula, a amígdala fica aqui. Isso é um exame normal. Aqui é a orofaringe do paciente. Então, quando o paciente tem faringite, tem uma vermelhidão ou muito nessa região. A úvula fica aqui. Veja, isso é uma amígdala já grau 3. Já não enxerga mais o pilar posterior. Já é uma amígdala que ela quase encosta na úvula aqui. Então, esse paciente acaba apresentando ronco, uma respiração ruim, noturna. Aí, o piglote fica aqui embaixo. Essa é a amígdala lingual do paciente. Tá vendo? Então, agora mostrando esse outro caso clínico aqui, eu consigo ver a úvula. Veja a úvula bem demaciada e bem característica do paciente que ronca à noite. Uma úvula grande de tamanho. Você vê que a característica dela é uma úvula que está sofrendo a noite inteira. Olha o tamanho dessa úvula. Então, opa, perdão. Deixa eu voltar lá. Perdão. Então, olha o tamanho dessa úvula. Olha como ela está demaciada. Ela mergulha na orofaringe do paciente. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui examinando posteriormente. Então, essa comissura posterior, aqui a entrada do esôfago. Aqui a corda vocal verdadeira. Aqui são as valéculas. Quando a gente faz esse exame aqui em piglote. Paciente que tem alteração de neurogênica faz estase de saliva nessa região aqui. Aqui a amígdala lingóca, que eu consigo ver aumentada de volume no paciente. A amígdala palatina. Aqui a orofaringe do paciente. A úvula. A amígdala esquerda. Tem um pouquinho de criptas nessa amígdala. No exame, novamente, é um exame normal. Essa é o paciente que tem amígdala grande. Uma amígdala cheia de criptas. E essa amígdala pode juntar detritos de alimento e dar mau hálito no paciente. Que é uma amigdalite crônica. Tá bem? Isso é o paciente que tem amigdalite. Então, difícil. Foi aquela pergunta. Isso aqui é amigdalite viral ou é bacteriana? Chega no meu consultório. Está com dor de garganta. A placa na amígdala, eu falo, não é nada, isso é viral, vai embora para casa. Ele sai do meu consultório e vai no outro. A possibilidade é muito grande. Isso é uma mononucleose. Então, você vê que é exatamente a mesma coisa. Ele tem placa na amígdala, esse exudado por cima, mas é difícil. É diagnóstico diferencial. Depois, não é a primeira escolha que eu faço com o paciente. Isso aqui eu quero falar para vocês bem rapidinho. Lesão ulcerada na boca. Dói? Dói? Afta dói? Tem uma afta aqui no lábio? Não consigo comer? Me dói tanto isso aqui? O paciente que tem uma lesão ulcerada desse jeito na amígdala e não sente dor, lesão ulcerada em boca, dói. Lesão ulcerada na boca que não dói? Fique esperto. Sempre lesão ulcerada em boca, dói. Tá bom? Essa aqui é a faringite bacteriana. Não tem mais amígdala, mas tem a faringe aqui. Esse edema posterior ao pilar aqui, bem claramente. Tá vendo? Isso é uma faringite bacteriana nesse paciente. Esse é um paciente que tem aqui a região da adenoide. É um paciente adulto que tem catarro posterior. Tá vendo? Aqui é a tuba auditiva do paciente. Não tem mais adenoide. Esse exame é um exame de adulto. Tá vendo? Vejo claramente aqui, lá no rino faringe, aqui é a úvula do paciente. Aqui está o toros tubário do paciente. Em criança, agora lá atrás do nariz, eu posso ver claramente. Olha, eu não consigo enxergar a parede posterior lá do rino faringe, porque eu encontro com essa massa aqui na minha frente, que é a adenoide do paciente, onde tem uma abertura muito pequena. Essa é uma adenoide de quase 90% de obstrução de rino faringe. Tá bom? No adulto, pode ter essa colônia de estafilocopsis. Isso aqui é uma adenoide colonizada, uma adenoidite crônica, onde o paciente tem mau hálito e tem engotejamento posterior. Tá bom? Beleza? Passei um pouquinho do tempo. Desculpa, turma. Vamos lá. Perguntas? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Esse exame faz em consultório? Sim, esse exame... Rafaela, se for essa pergunta da videolaringoscopia, faz em consultório? Super tranquilo de fazer. A gente faz... Não precisa anestesiar o paciente, nada. A gente faz sem nada. O paciente só abre a boca, a gente puxa um pouquinho a língua e faz o exame daí. Quando vocês estiverem passando no ambulatório, daí a gente vê mudando. Essa é a videolaringoscopia. Isso mesmo, Rafaela. Beleza. Perguntas? Tá bom? Perguntas? Perguntas? Perguntas... Ah, obrigado. Imagina, Rafaela. Valeu, Ana. Obrigado, Isabela. Obrigado. Tá bom? Desculpa atrapalhar o almoço de vocês. E espero em breve, em breve, muito em breve, poder ficar junto de vocês aí pra que a gente possa ter aula presencial. Tá bom? Então, um beijo enorme e muito obrigado pela paciência aí de vocês. Tá bom? Obrigado, Fernanda. E daí eu vou deixar isso gravado, eu vou colocar no YouTube, tá? E apesar dos haters da aula, Conga vai subir, tá bom? Vara vai subir. E não sou Rafael Ferri, mas eu tenho fé nisso. Tá bom? Obrigado, turma. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção de vocês e pelo tempo aí que vocês me consideram gentilmente. Tá bom? Valeu? Beijo. Até depois.